Desde o início da pandemia, quando começaram os decretos de isolamento social, a ideia que se tem é que o fluxo de pessoas nas ruas diminuiu. Isso porque muita gente deixou de sair de casa para evitar a propagação da Covid-19. Com um movimento menor nas ruas, também deveriam diminuir os acidentes de trânsito, mas isso não aconteceu. Nós não percebemos nenhuma diminuição no número dos acidentes. Inclusive, nós percebemos um aumento nos casos de vítimas fatais. Nós podemos analisar que muitas pessoas, mesmo não morrendo no momento do acidente, não indo a óbito no momento, tendo socorro prestado, elas morrem posteriormente. Inclusive pela questão do sistema de saúde que está sobrecarregado hoje por causa da questão do coronavírus. Em 2020, foram 185, sendo que 40 dessas vítimas foram atropeladas. Esse ano, 38 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito aqui em Goiânia. Sete delas foram atropeladas. Dados da Enel reforçam esses números. De acordo com a empresa, o número de postes danificados por causa de acidentes cresceu 28,7% durante a pandemia. Em 2019, foram 2.178 postes quebrados em acidentes envolvendo carros. No ano passado, o número subiu para 2.803. A maioria desses acidentes aconteceu nos finais de semana. E continuam sendo os motociclistas que lideram os rankings de vítimas fatais em acidentes de trânsito aqui na capital. Somente nesses primeiros três meses de 2021, 19 motociclistas perderam a vida em acidentes aqui em Goiânia. Há bastante tempo nós temos visto que os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes fatais no trânsito, por faixa de 70%. E esse número, ele veio crescendo. Até porque o número de motociclistas no trânsito também aumentou, com o aumento do incremento do serviço de entrega por aplicativo. Então, até no trânsito, quando você está andando, você vê que são muito mais motociclistas ali. No dia 6 de janeiro desse ano, Jéssica estava numa moto quando foi atingida por um carro forte em Campinas. Ela fraturou a bacia, a costela, teve politraumatismo no rosto e traumatismo craniano. Jéssica também teve o pulmão perfurado. A confeiteira sofreu uma parada cardíaca e quase morreu. Depois de vários dias em uma UTI, ela hoje se recupera em casa. Foram mais de 20 dias de UTI e mais de uma semana de hospital. A equipe tentando com que eu ficasse bem. Porque assim, né, machiquei bastante. Eles não sabiam como seria, que o meu corpo responderia a tudo, como seria esse degrau por vez. Apesar de todo o sofrimento, Jéssica comemora por estar viva. Vencemos uma grande batada na luta, que assim, só quem vivencia sabe como é.